Essa aqui é a parte 3 da resenha que eu e meus amigos fizemos sobre os desfiles campeões dos anos de 2010 Se você não assistiu a parte 1 e a parte 2, também confira E agora nós vamos fechar falando aí dos desfiles de 2019 e 2020 Vamos lá, mangueira 2019, vou começar Bom gente, eu vou começar, eu acho que não tenho o que falar, tá? É ontológico, só vou contar um fato, tá? De, por tudo que esse desfile representa Que nesses quase 20 anos de sambódromo foi a primeira vez que eu não consegui escutar a voz do puxador, né? O som da sapucaí no início do desfile, porque o público abafou O público abafava com todo o samba, não era o refrão Mas sim o público sabia o samba E isso apenas é um pedaço de tudo que foi aquele desfile antológico Com aquela comissão diferente, fantástica Com aquele encerramento incrível com as bandeiras E é isso, um desfile antológico que entrou para a história E que para mim é o melhor que eu já vi na minha vida Vamos lá, Vitor Talvez se você, se alguém que não conhece o Brasil, as polêmicas, as tensões raciais e sociais do Brasil Quisesse saber, não precisa ler um livro, não Você mostra o desfile da Mangueira de 2019 Ela vai entender o que acontece no Brasil desde o início Eu concordo com você Acho antológico, desde a escolha do samba Quando o samba saiu pela primeira vez Antes de ser escolhido ainda nas eliminatórias A gente pensava que a Mangueira precisava de coragem para escolher um samba tão diferente Não só diferente dos sambas que a gente via Mas diferente dos sambas que a Mangueira vinha escolhendo desde 2002 E ela aposta num samba que é incrível Que é diferente, que funciona, que é fácil de cantar Que é curto, mas passa tudo o que precisa passar E na avenida ela corresponde com o desfile à altura Ela conserta sua bateria Wesley chega e puxa o andamento um pouco para trás A escola desliza A plástica é incrível É um desfile maravilhoso, inesquecível E eu desfilo na Portela Desfilei na Portela no início daquela noite E saí com a certeza de que a Portela tinha passado na avenida Sem muitos problemas E que a gente estava na disputa Aí quando a Mangueira entrou na avenida Eu pensei, pô, vai ser embaçado Vai ser embaçado disputar esse carnaval aí Porque a resposta da arquibancada foi imediata E a Mangueira entrou e saiu campeã de 2019 Eu acho antológico e indiscutível João É, só aumentar o coro de tudo que foi dito Eu lembro, inclusive, quando eu estava Quando eu ouvi esse samba Na hora que eu... Quando saiu a gravação Eu comecei a chorar quando eu ouvi o samba Simples assim Depois eu também me apaixonei pelo samba do Lequinho Que eu adoro até hoje Às vezes quando eu escuto Mas esse samba que ganhou De fato, não tem discussão Um grande enredo E o desfile foi algo incrível É também o melhor desfile Que eu já assisti nessa época aí Sem dúvida É um negócio que funcionou Desde a comissão de frente Até a última ala A minha esposa, na época Era a minha namorada Ela me deu de presente Uma camisa escrita Mangueira campeã Com aquela bandeira Indos, negros e pobres E essa camisa foi o melhor presente Assim, que eu já ganhei Eu uso a camisa muito pouco Justamente, que é pra não estragar Eu acho aquela... Pra não desgastar a camisa Eu acho aquela frase irônica A minha capa de Facebook Irônica, não, icônica Icônica é minha capa de Facebook Então assim, meu coração estava acelerado Durante o desfile É difícil até analisar Sem deixar a emoção falar Eu acho também um desfile antológico Como o Vitor falou É toda polêmica Da história do Brasil Mostrada num desfile até mais curto Porque antigamente os desfiles Eram maiores Você tinha como mostrar mais coisas E tal E dessa vez não Ele deu recado Num desfile menor Se fosse na década de 90 Daria pra botar muito mais E conseguiu sintetizar Tudo isso Super bem Acho que tudo incrível Antológico Sem menor dúvida Bruno Mas eu poderia resumir dizendo assim O desfile que me fez Cara Uma maratona de Aimbisapucaí pela primeira vez na minha vida Em 2020 Foi o desfile da banheira Eu nunca vou me esquecer Já tinha passado o desfile da banheira Aí eu fui assistir um vídeo do setor 3 Gravado no setor 3 Aquele famoso japonês que grava E aí eu Tipo assim Tava na Largada Aquele E aquilo Na hora eu falei assim Meu Ano que eu vou estar lá E eu tomei essa decisão E foi a melhor decisão que eu tomei Em muito tempo O Fábio ajudou bastante aí Com um parceiro enorme Nessa decisão que eu tomei E vamos lá pro ano que vem Vamos pro segundo ano nisso Mas Eu poderia resumir a minha fala Dizendo isso O desfile que me fez Definitivamente Tomar a decisão De ir ao Rio de Janeiro No ano seguinte Foi o desfile da banheira Em 2019 E olha que assim Eu tinha Eu não era assim Na hora que eu escutei Eu lembro que eu não escutei Não acompanhei muito disputa Em 2019 Aí eu escutei o samba Eu achava o samba muito bom Mas assim Eu ainda não entendi a comoção Eu fui entender a comoção Na segunda-feira de carnaval Na hora que passa a escola Que você começa a ver Juntar o samba Com a plástica E juntar os dois Com o que tá acontecendo Na arquibancada E juntar com o momento No país E juntar com o que tá acontecendo Aquilo vai criando A mitologia Em torno do samba A atmosfera A atmosfera Se alguém hoje O samba da banheira De 2019 Ele tá no panteão De Ele tá no norte Ele tá no panteão De 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 zumba Ele tá nesse panteão Ele tá nesse grupo Você pode discutir Até a qualidade técnica Mas eu falo assim De qualidade de imagem Ele tá nesse panteão Eu concordo Ele tá nesse grupo Ele tá nos maiores momentos Da história da Sapucaí Sem dúvida nenhuma Se eu coloquei a Tijuca Como um dos mais maiores Desfiles da história da Sapucaí Eu não posso deixar De colocar a Mangueira No mesmo grupo Então pra mim A Mangueira Fez o desfile Antológico Em 2019 Então desfile Antológico Mangueira Então peraí Eu fiz uma confusãozinha aqui Eu acho que foi na hora De mexer As figurinhas Então na verdade A mocidade é bom E a Portela também é bom Também Isso Exatamente Então Então Só ajeitando aqui É Na verdade Mocidade E Portela 2017 Bom Foi tanta confusão Esse desfile Que até na hora De colocar aqui Na arrumação Deu zedra É Mas vocês foram culpados Cada um votou em uma coisa Deu confusão aqui Eu falei Então vamos lá gente Vamos para o A gente veio Não ser armado Vamos lá para o O último desfile Que é Viradouro 2020 Começa Adorno Bom Esse aí eu posso falar Tem que eu mais propriedade Quando eu estava lá Eu vi vocês falando aqui Agora eu posso falar Que eu estava lá Na Sapucaí Assistindo A Viradouro Eu vou confessar uma coisa Para vocês Eu não consigo falar isso não Mas Na hora que passou A Viradouro Nenhuma hipótese Eu achava que a Viradouro Ia ser campeã Nenhuma assim Eu não tinha a menor ideia De que a Viradouro Que quando a Viradouro passou Estava passando na minha frente A campeã Do Carnaval do Rio de Janeiro Eu senti isso Muito mais No município da Grande Rio No município da Portela Eu fiquei muito preso Num conceito Que o Fábio me ensinou Que escola que não é Revolução Tem tudo para levar Que a Portela Para mim Fez a melhor evolução Que eu vi na vida Contando as duas cidades Assim Ou folga Muito obrigado Eu vi uma escola Eu lembro que eu até Conversei com o Victor Antes do discirio Segunda-feira Eu falei assim Cara, deslizou A escola deslizou Na Avenida E o discirio Eu acho o discirio Da Portela bom Eu acho que o sétimo lugar Criou uma aula Pesada Que eu acho Que é um discirio bom Poderia ter ganho Na minha concepção E eu senti um pouco De campeã No discirio da Mocidade Na segunda-feira Achava que os três Junto com a Viradouro Poderiam brigar No fim das contas Ganhou a Viradouro Mas assim Pra mim não a Viradouro Por alguns fatores O primeiro fator É que assim O Insaboa pegou A Arquimangara Jogou junto com a Viradouro Principalmente no nosso setor Ali o setor 10 O setor 10 Jogou junto com a Viradouro Jogou junto com o Insaboa Segundo A bateria da Viradouro Não show Acho que foi A melhor apresentação De uma bateria No grupo especial Do Rio de Janeiro No ano passado 2020 E terceiro A escola Embora eu tenha Algumas ressalvas Plasticamente Tinha esses momentos positivos Principalmente Na parte de fantasias Então Eu acho que Tudo isso Conspirou Para um campeonato Da Viradouro Mas assim Jogando no balanço Botando ali Grande Rio Portela Mocidade Eu vou colocar O título da Viradouro Como bom Eu não consigo Colocar o título da Viradouro Como muito bom Eu acho O título da Viradouro Poderia ser campeão Como de fato foi Mas assim Está no bom ali Passa dinheiro Está ok Vamos lá Vitor Contigo Então O título da Viradouro Ele também se dá Porque no sorteio Do desempate O desempate caiu Como evolução E aí Se o desempate Fosse outro quesito A campeã Seria a Grande Rio E hoje a gente Estaria falando Que a Grande Rio Foi campeã Porque o desempate Foi outro E se não Seria a Viradouro E a Grande Rio Seria campeã Com problema e evolução Exatamente Que foi justamente O problema Que a gente Falou que Acabou com o campeonato Da Mangueira em 2017 Então o carnaval É muito curioso Sobre a Viradouro Eu não vi O desfile Na avenida Porque eu desfilei Na Portela No final da noite Então eu estava Entregando fantasia E ajeitando a escola Terminando maquiagem De componente Então eu não vi O desfile na hora Eu vi depois Tem uma questão Estética na Viradouro Que não me agrada muito Que é A escola ser Setorizada por cor Então tem um setor Todo dourado Tem um setor Todo prateado Um setor todo vermelho Eu entendo a coerência Cromática e tudo mais Mas não é algo Que me pegou muito Pela TV Talvez na arquibancada O efeito Tivesse sido diferente O samba também Não me pega muito Mas eu concordo Que a bateria brincou A escola canta demais É uma harmonia maravilhosa Hoje a Viradouro Briga com a Portela E com algumas outras Pela melhor harmonia Do carnaval Do grupo especial É uma harmonia Fortíssima A gente vê isso Nos ensaios Vídeos de ensaios São muito impressionantes A Viradouro Ela já tinha mostrado Isso em 2019 Deu a ZAC Aquele desfile da Mangueira E em 2020 Ela repete a dose Na avenida Uma passagem Realmente muito forte E o título A gente não A gente fala Que alguns falam Que a Grande Ria Era mais bonita Mas teve buraco Outros falam Que a Viradouro Foi mais bonita E aí fica essa discussão Eterna Eu concordo com o Bruno A campeã Foi a Viradouro Poderia ter sido outra Eu acho um bom desfile E poderia ter sido melhor Mas eu acho que É uma passagem Muito forte É um chão Fortíssimo E um canto Que as outras escolas Precisam brigar Para ter O canto Que Portela Viradouro E Mocidade Tiveram em 2020 Mas eu colocaria O desfile no bom Ok, João É, então Para mim A Grande Rio Sobrou esse ano Mas teve o problema Lá da evolução Outra escola Para mim A Mocidade Sim Seria minha campeã Pensando assim No esquisito Se eu gosto muito Do desfile Apesar de É óbvio Que alegoricamente falando Plasticamente falando Estava inferior A várias outras Mas a Mocidade Seria minha campeã E também gosto muito De Salgueiro São Clemente Mas sei que não dava Para o título Quanto a Viradouro Eu gosto muito Do desfile Não vejo problema Nela ser campeã Para mim Viradouro Mocidade O Grande Rio Poderia ter ganho No entanto Eu tenho uma questão Com o enredo Que eu não sei Se foi só eu Que senti isso Mas, por exemplo Era tanto luxo Tanta beleza No desfile Que eu acho Que não se sentia De fato O sacrifício Das mulheres Eu também não vi Eu também não vi a Viradouro Ali como escola campeã Depois de sua passagem Mas o que acontece Eu não levei em conta Uma coisa Que o julgamento Da Alieza Ela foi mudando Ela foi mudando A parte de 2016 E alguns pontos Em 2020 Entendeu Porque se fosse Até 2014 Por ali O título A meu ver Ficaria entre Mocidade e Portela Ficaria ali Porque a Portela Foi no desfile É num conjunto Muito bom Perfeito Perfeito não Porque é começando Diferente Aquela questão Vou dizer assim Não foi perfeito Mas foi No geral No conjunto A minha ver Foi o melhor Então A Portela Tem a pergunta Do casal também Exatamente Tem essa questão também Uma devolução perfeita Parabéns Talvez ficasse Até mais com a mocidade Mas Eu vejo A questão Do Insaboa Que foi a grande Jogada Da Viradouro O grande O que ela mais arriscou Foi que realmente Deu o título A ela Da minha fala Que em Tijuca Em 2014 Ela preferiu Escolher um samba É engraçadinho Procurando a harmonia E deu certo Eu vejo Que a Viradouro Também procurou Esse caminho Do popular Com aquele refrão E acabou dando certo Não é que o desfile Eu não acho ele Bom Muito pelo contrário É um desfile Muito bonito Mas Eu acho que realmente Faltou aquela emoção Que o Enredo Como o João falou Que o Enredo pedia Faltou Faltou esse detalhe Era uma beleza Mas eu confesso Que não me encantou Não me impressionou Tanto Como Da beleza Da Grande Rio Sem dúvidas Alguma O fato Do Carnaval Carioga Estar passando Uma crise E o sistema Escolar rica Deve ter colaborado Mas eu vejo Que o Fator Popular Foi o principal ponto Para esse desfile Que eu também Que eu também Considero bom Alguém quer complementar Alguma coisa Eu ia só comentar Assim Eu acho que a beleza Da Viradouro Não era uma beleza Era uma beleza Meio que o luxo Pelo luxo Era luxuoso Mas assim Ele não te encantava Ele não te causava Uma comoção Talvez Se é muito O que o João Falou do Enredo Talvez Mas eu acho que também A questão Que o Vitor aponta De um setor dourado Um setor prato Um setor vermelho e branco Também pesa Porque Quando você chega No carro Que é o principal Que tem uma cereja No bolo Do setor Você já está cansado Porque você vê Muita cor antes Você vê a mesma cor O tempo todo O Abriá A Viradouro Eu já estava cansado O Abriá A Viradouro Nas aulas anteriores Eu já estava cansado Porque era muito dourado Então eu acho Que tudo isso conspirou Mas assim Vamos A César O que é de César Nenhum samba Causou Com isso A boa Causou Pelo menos Na minha frente De nenhum Você pode falar Ah, tem samba Que passaram muito bem Samba da Portela Passou muito bem Samba da Mostrade Passou muito bem Da Grande Rio É um absurdo Mas O que ele causou Para o público Não tem comparação É Sobre a questão do luxo Só antes de a gente terminar É Aí eu vou Agora eu vou defender Essa questão É Porque eu acho que O enredo Ele Ele não está Exatamente Querendo Transmitir O sofrimento Dessas mulheres Eu acho que o enredo Busca exaltá-las E aí quando você Usa o luxo Para exaltar A vitória Delas Eu acho que Funciona Eu entendo Que talvez Um pouco menos Em algum momento Pudesse Transmitir melhor O que elas passaram Mas eu acho Que você Usar o luxo Para exaltá-las Eu também acho Que é a arte Dando uma resposta Muito interessante Era só isso mesmo Vamos ver aí O resultado Porque é meio Que o Lousado E a comissão Da Bejaflor Fizeram com a Bejaflor Em 2007 Um enredo sobre África E eles quiseram Fazer um negócio Super rico Porque não é hora De falar de sofrimento É hora de falar De vitória Aí a Bejaflor Vem naquele luxo Sobre um continente Super pobre Eu acho que a ideia É meio parecida Entendeu Bom Então aqui nós Fechamos Tá gente Fechamos aqui Foi curioso Esse fechamento A Tijuca 2012 Acabou no muito bom Eu achei que não teria Eu achei que estaria Mais pra baixo É Engraçado Todo mundo gosta Mais desse tipo Do que eu tinha pensado É Então ficou Doze desfiles antológicos Tijuca 2010 Mangueira 2019 Não me surpreendeu Já esperava Muito bom Acho que Tijuca 2012 Talvez tenha surpreendido Um pouco Viva Isabel 2013 Bom Ficou aí a maioria Tijuca Aí vem uma surpresa Tijuca 2014 Oi Fábio Mangueira 2016 Ficou no bom Ah é Acho que foi muito bom Muito bom Bem lembrou Peraí Então Deu probleminha aqui É Bem lembrou Acho que é o ali Acho que é o ali Agora sim Então vamos lá Consertando aqui Então Mangueira 2016 Também muito bom Tá Eu não sei o que acontece aqui Que embaralhou tudo Eu não lembro se eu coloquei Essas coisas erradas Mas tudo bem Então vamos lá Vamos rever aqui Então no bom Ficou Tijuca 2014 Aí me viu uma surpresa Né Porque eu esperava que vocês fosse detonar O desfile Beija-flor 2015 Mocidade Portela 2017 E viradouro 2020 E Ok Os desfiles da Beija-flor 2011 E também da Beija-flor 2018 E nenhum desfile Foi considerado Fraco Se eu soubesse disso Não teria colocado esse fraco aqui Teria colocado o excelente Tudo certo? Eu botei dois fracos O Fábio achou que a gente ia colocar Beija-flor 2018 no fraco Eu achei mesmo Eu botei Eu achei Mas vocês pipocaram Mas tudo bem Não pipoquei não É porque eu acho que se a gente tivesse discutido Feito essa discussão em 2018 Talvez ela ficasse ali É, talvez Quatro anos depois Cara Vocês querem um evento? Em 2018 Na hora que acabou De cima E nas minhas notas A Beija-flor ficou em décimo lugar Como é que ele ia botar o excelente fraco? Ele ia botar o excelente fraco Só que quatro anos depois Você pensa Você analisa Você faz aqui Você muda de ideia Eu já choquei Tá certo Gente, agradeço Aqui a participação de vocês Tá E é isso Vamos esperar aí Mais uma oportunidade Tá legal Para a gente fazer aí Mais alguma Avaliação de alguma coisa Que eu não sei o que vai ser Tá certo? Beleza Valeu Muito obrigado A participação de todos vocês Até a próxima Valeu